Alô pessoal, aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o like para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas, tá certo? E também eu peço a vocês que se inscrevam lá no meu novo canal Bacana Motovlog, que é um canal mais para moto, tá bom? É um canal que é mais fixado para moto, tá certo? Temos aqui esse Siena, 2012 completo, o dono dele pede aqui nele a pedida, 21.500 reais, tá bom? Ele é 1.0, hein, chefe? 1.0, 1.0, 1.0, tá bom? Vamos mostrar aqui a vocês aqui, ó. Olha, tá certo? 2.012, 2.012, 21.500 reais é a pedida aqui desse lindo Siena aqui, tá bom pessoal? Já tem um rapaz ali que tá observando o carro, os pneus dele estão em boa qualidade, viu? Tá novos, os pneus deles estão novos, se você vier aqui, esse jogo de roda aqui também está bonitinho, gente, olha, tá bom? Vamos ver aqui por dentro do carro, vocês sempre gostam de olhar, olha, vidro elétrico nas duas portas, pessoal, vidro elétrico nas duas portas, olha. Carrinho muito bonito, né, gente? Carrinho muito bonito, olha. Tá vendo? Ela tem aqui, esse radinho aqui, ó, tá certo? Deixa eu ver aqui, a quilômetros, a quilômetros aqui, não, não mostra não, tá certo? Olha, gente, lindo Siena, tá bom? 2.012, completo de tudo, 11.500 reais. Placa de caruaru, desde já, pessoal. Esse aqui é o telefone do contato do dono do carro, viu? Você pode ligar pra ele e fazer negócio com ele diretamente, sem precisar de nenhum atravessador. Vamos ali, irmão, nós vamos precisar de um carro e já voltaremos. Ó, pessoal, temos aqui esse Corsa aqui, 2016. Esse lindo Corsa aqui, 2016. Completo. O dono dele tá pedindo nele aqui, 25.000 reais. 25.000 reais nesse lindo Corsa aqui, 2016. Classic, né? Nós vemos aqui, ó, que o pneu está novo. O pneu está novo. Todos os quatro pneus são novos, tá bom? Assim, eu ia rodar aqui, ó. A placa de cabo de Santo Agostinho, tá bom? Cabo de Santo Agostinho, olha. Lindo Corsazinho, Classic, tá bom? Lindo Corsa, Classic, olha, pessoal. Vamos ver se está aberto aqui por dentro, né? Poder dar uma olhadinha aqui. Está assim, tá bom? O pessoal sempre gosta de olhar os carros também por dentro, tá certo? E os meus inscritos também gostam, olha. Os bancos de trás aqui, ó, tá certo? Tem custo aqui para duas cabeças, não é? Os bancos estão bem inteirinho, tá bom, pessoal? O que falta aqui nesse carrinho aqui também é um som, tá certo? Ele está com 91.166 km rodar, tá bom? Está só com esse rasgãozinho aqui, ó. Mas você consertando, né? Fica bom. Temos aqui, ó, vários carros que eu tenho que vender, né? Tem também ali o carro do Biesp. Que está passando aqui. Quem sabe o carro do Biesp também está assim na venda, né? Se eles ouviriam dizer isso, vamos passar ali ainda. Quanto é que você daria por aquele carro do Biesp que está passando ali? É da Polícia Militar de Pernambuco. Então, pessoal, aqui, ó. Lindo Classic, né? Lindo Costa Classic, né? 2016, 25 mil reais, tá bom? Vamos ali para mais uns preços de um carro. Olha, pessoal. Temos aqui esse lindo Celta 2011 completo. 4 portas, o dono dele pede aqui, nele aqui, 15 mil reais. 15 mil reais nesse Celta aqui. 4 portas 2011 completo, viu? Do nosso amigo aqui, Ailton Veículos. Pessoal, eu até tento procurar carros aqui particulares. Mas, às vezes, tem pessoas que têm carro particular e não deixa eu filmar, tá bom? E não deixa eu filmar. Ou ele diz que já vendeu, tá certo? Aí eu tenho que filmar os carros desses donos, né? Que tem dois, três, quatro carros. Para poder fazer uns vídeos para vocês poderem ver, não é? Não é que eles ficam me dando dinheiro, nada disso. Eu filmo aqui porque o YouTube ainda me paga. Mesmo que eu não tirei nada. Porque a minha carta do Google Adicência ainda não chegou, tá certo? Tá demorando demais. Olha, tá bom? A placa desse aqui já é de Recife, pessoal. A placa aqui dele já é de Recife. Deixa eu ver se tá aberto aqui por dentro. Está assim. Aqui, ó. Vidro elétrico aqui nas duas portas, pessoal. Olha. Já tem um som aqui. Deixa eu ver aqui, mas tá a quilometragem lá. Aqui tem 130 mil, 113 mil e 59 km rodar, tá certo? Aqui, ó. Já tem um somzinho aqui. Aqui é os bancos de trás. Tá bom, pessoal? Olha. Carro muito bonito, pessoal. Você, às vezes, que tá querendo comprar um Celta, né? Ou um carro abaixo de 15 mil. Um Celta também é uma boa opção. Basta apenas você ter o dinheiro e poder comprar um lindo Celta em Balaes, tá certo? Esse carro aqui é do nosso amigo Ailton Veículos, tá bom? Vou estar passando o telefone dele aqui daqui a pouco. E você pode ligar pra ele e fazer negócio com ele diretamente. Olha, pessoal. Temos esse outro Celta aqui. 2007 11.500. Ele só não tem o vidro elétrico, tá certo? Ele só não tem o vidro elétrico 2007 11.500. Também é do nosso amigo Ailton Veículos, tá bom? Vamos dar mais uma olhadinha aqui nesse Celta pra vocês poderem ver. A placa dele é da cidade de Toritama, tá? A placa dele é da cidade de Toritama. Vamos dar uma olhadinha aqui de outro ângulo aqui pra você poder ver que o carro está em boa qualidade, tá certo? Tem essas pequenas escoriações aqui, ó. Mas mandando pintar, né, pessoal? Fica bom, né? Ele é repedindo esse carro aqui 11.500. Mas você vai colocar o seu preço, né? Você vai colocar o seu preço pra ver se vocês entram em um acordo e fecham o negócio, tá bom? Ligue pro nosso amigo Ailton Veículos e faça o negócio com ele diretamente, tá certo? Ainda tá fechado, tá bom? Mas vamos mostrar aqui a vocês, tá bom? Ligue pro nosso amigo Ailton Veículos e daqui a pouco estarei colocando o contato dele, tá bom? E faça o negócio com o nosso amigo. Faça o negócio com o nosso amigo, tá certo? O motor é o VHCE, que é mais potente do que o VHC, tá certo? Tá, hein, pessoal? Você, com pouco dinheiro, você sai daqui do feirão de carro de Caruaru com um carro bom, né? Olha, temos aqui esse Gol aqui, 2009, só não tem direção hidráulica. 14 mil e 500 reais. Temos esse Gol aqui, 2009, 14 mil e 500 reais. Ele só não tem direção hidráulica, tá certo? Olha, pneu está em um bom estado. Olha, pessoal, pneu está em um bom estado. A placa dele dizia uma pessoa, né? Mas já deve estar transferida para a cidade de Caruaru, né? Se for comprar, tá certo, pessoal. Olha. Olha. Eu parei aqui para falar com o rapaz aqui, que ele falou comigo, né? Então, pessoal, um Golzinho, 2009. Um Gol, 2009. Só não tem a direção hidráulica. Por 14 mil e 500. A pedida, né? A pedida. Você pode ligar para ele. E ainda eu creio que ele deve baixar ainda esse preço. Você vai olhar aqui que só tem aqueles dois arranhão, aqueles dois amassão ali. Mas no martelinho de ouro, eles devem tirar esses amassão aí por 300, 400, até 500 reais, tá certo? Mas um carro também está em um bom estado, né? Está em um bom estado. É para você comprar e já sair andando com ele, né? Para comprar e já sair andando com esse carro aqui. Só é ligar para o nosso amigo Ailton Veículo, tá certo? E fazer o negócio diretamente com ele. Olha, pessoal. Temos aqui esse Fiat aqui 2013, tá bom? Duas portas. Em 2013, ele pede nesse carro aqui 13 mil reais, tá certo? A opção dele é ar-condicionado, tá bom? A opção dele é ar-condicionado. Vamos dar uma olhadinha aqui. A placa dele é lá de Palmares. Olha. Mas se lembre que isso é a pedida, pessoal. Se lembre que isso é a pedida, tá certo? Você colocando o preço ainda, ele faz um menos, viu? Porque às vezes aqui não é o dono dizer um preço e está feito não, tá bom? É 13 mil a pedida, mas pode fazer um menos, viu? Pode fazer um menos ainda. Vamos aqui. O pneu dele estão novos. Os quatro pneus estão novos. Tá certo? Vamos olhar aqui por dentro aqui do carro. Tá bom? Os bancos estão um pouquinho rasgados, mas vamos dar a consertar, né? Não tem custo pra cabeça, né? Olha. Falta um somzinho ainda, tá certo? A quilometragem também não mostra quando eu giro aqui, tá bom? Mas, tá aí. Um Fiat 2013. 13 mil reais. A opção, ar-condicionado, né? Se interessou, eu ligo pro rapaz, tá bom, pessoal? Faço um negócio com ele diretamente. A quedania do canal Bacana Curioso. Não sei se você se inscreveu e dá o like no canal para que o YouTube possa me indicar para outras pessoas e assim eu venho a crescer, tá bom? Valeu, pessoal!